Fim de semana com previsão de chuva em São Paulo e possibilidade de neve no Rio de Janeiro. Uma frente fria avança pela costa do sudeste e deixa nuvens carregadas entre o leste paulista e o sul fluminense. Alerta para temporais no litoral do nordeste e entre Pará e Roraima. O tempo continua seco e ensolarado em quase todo o país. E nas áreas mais elevadas do Parque Nacional de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, a temperatura cai a zero grau, com possibilidade de nevar na noite de domingo. Os termômetros chegam a 29 graus em Salvador e a 24 em Belo Horizonte. Em São Paulo, volta a chover depois de 17 dias de tempo seco. Máxima de 20 no sábado e de 18 no domingo. No Recife, a chuva diminui a partir de domingo. Máxima de 25 no sábado e de 27 no domingo. E em Porto Alegre, apesar do sol, faz frio, com máxima de 17 no sábado e de 18 no domingo.